Um grupo de 25 orcas era liderado por uma fêmea que superava a inteligência, estratégia e idade. Talvez a prova viva que a sabedoria realmente vem com o tempo. Conhecidas por serem os animais implacáveis do oceano moderno, as orcas desse grupo desenvolveram um comportamento peculiar com os cientistas que as acompanharam durante 50 anos. E uma delas se destacou não por um, mas por vários aspectos distintos que ela apresentava. Hoje no Ordinário Selvagem você irá conhecer a história de Granny, a orca mais velha do mundo, e o porquê esse animal marinho ficou tão conhecido em meio aos estudiosos da vida oceânica. Então já clica logo no botão do like e se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Seu like e inscrição são gratuitos e ainda ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Agora, se você quiser apoiar o nosso canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, clique no botão de seja membro aqui embaixo. 1967, algum lugar ao nordeste do oceano pacífico. Um barco pesqueiro adaptado para capturar orcas vivas estava navegando pelo oceano pacífico à procura de sua encomenda. Os marinheiros daquele barco tinham sido contratados para capturar uma orca jovem, a fim de levá-la a um parque de mamíferos marinhos em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas no mesmo local, outro barco de estudos científicos estava acompanhando um grupo de orcas para estudar sobre sua migração e vida. Eles viram quando duas orcas foram capturadas pelo navio pesqueiro e como tal atividade era legalizada no local, os cientistas apenas observaram que após a captura de duas orcas, uma delas foi solta. Rapidamente, a orca que foi liberada de volta para o mar voltou ao seu grupo e eles desapareceram na vastidão do oceano. Ao entrar em contato via rádio com o navio pesqueiro, eles informaram que liberaram uma das orcas, pois ela não era jovem. Eles queriam um filhote, mas na hora de capturar o animal mais novo do grupo, essa orca adulta tentou proteger o membro mais jovem e acabou indo junto para o compartimento de pesca. Atualmente, os parques que usam esses animais em suas apresentações não capturam mais em natureza. Fazem parte do show aquele exemplar que nasceu em cativeiro, mas na década de 60 não era assim. A captura e pesca era comum e legalizada. A orca que foi liberada e voltou para o mar chamou a atenção dos especialistas do navio de pesquisa por ter uma mancha acinzentada na parte de trás do dorso, uma marca incomum para as orcas. Dias depois, os pesquisadores reencontraram aquele grupo de 25 orcas e para surpresa deles, a orca que possuía a mancha próxima à nadadeira estava lá e ela ainda parecia liderar aquele grupo. Geralmente, a orca matriarca e mais velha é quem lidera o grupo de orcas e como aquela orca apresentava esses padrões na hierarquia das demais companheiras, foi nítido que era ela a de mais idade ali. Por isso, ela ganhou o nome de Granny, que significa vovó. O que aqueles pesquisadores nem imaginavam na época é que Granny se tornaria a orca mais velha não só daquele grupo, mas do mundo inteiro. Durante os anos de pesquisa com o grupo de Granny, foi-se constatado que elas eram orcas residentes do sul. Isso quer dizer que elas eram moradoras do Oceano Pacífico e sua rota de migração consistia basicamente da costa de Washington dos Estados Unidos ao Alasca. As orcas residentes do sul possuem uma formação fechada entre os membros do seu grupo, ou seja, elas não aceitam nenhum indivíduo que venha de fora, que não compartilha a mesma herança sanguínea com eles. Sendo assim, todo o grupo de Granny era de alguma forma parentes. Eles faziam parte de uma mesma família, mas somente Granny possuía a mancha acinzentada em seu dorso. Além disso, notou-se que Granny coordenava as estratégias de ataques para caçar, e era ela que mantinha um vínculo estreito com todos os integrantes do grupo, independente da diferença de gênero e idade entre eles. O grupo de Granny começou a se familiarizar com os cientistas que as estudavam. A equipe se revezava nos estudos de observação, principalmente quando as orcas migravam durante o ano, mas mesmo com um fluxo variado de humanos nos barcos de pesquisa, elas pareciam não estranhar mais a presença de nenhum deles. Inicialmente, Granny associou a presença do navio de pesquisa com a captura de um dos membros de sua família, que foi pego por um navio de pesca. Então, nos primeiros meses, era preciso observar o grupo de longe, pois todas as vezes que os pesquisadores tentavam se aproximar, Granny liderava um ataque ao barco que eles estavam. O barco era grande e aguentaria bem as investidas raivosas de Granny e seus companheiros, mas algum deles poderia se machucar nessa luta contra uma ameaça ilusória. A equipe percebeu que precisavam ganhar a confiança de Granny primeiro, e todas as vezes que ela se afastava do seu grupo, eles iam atrás para que a orca percebesse que ela não seria pega. E a tática funcionou. O grupo de Granny começou a ser chamado de Pod-J, e entre os quatro grupos que viviam nessa região, o Pod-J era o que mais aceitava a presença de humanos por perto. A observação e estudo de animais marinhos desse tipo não é tão simples como parece, tá? Pois não se pode anestesiar um animal desse para colher amostras, por exemplo. O trabalho é lento, feito à base de observação e registros de padrões de comportamento. Por serem animais que vivem viajando pela extensão oceânica, nem sempre é possível acompanhar todo o bando, pois as viagens exigem muitos dólares para serem realizadas. E foi por isso que as viagens para acompanhar o grupo de Granny precisou parar. Elas dependiam de um grande patrocínio financeiro para serem realizadas anualmente. Mas a equipe continuou observando essa família de orcas todas as vezes que elas passavam pelas águas costeiras de Washington ao Alaska, por bases fixas. Dessa forma, várias equipes científicas que mantinham seus pontos de estudo nessa área podiam observar Granny com sua família. Conforme os anos foram passando, Granny continuava liderando seu grupo e mais uma vez a orca chamou a atenção dos pesquisadores, pois quando ela atingiu um certo patamar de longevidade, esperava-se que a liderança do grupo fosse passada para outra matriarca que estivesse no ápice do seu estado físico. Mas isso não aconteceu com Granny. Ela continuava a liderar sua família consanguínea e o seu vigor aparentemente permanecia intacto. Normalmente, orcas entram em estado reprodutivo dos 10 aos 15 anos e vivem cerca de 50 anos de idade, caso nenhum incidente aconteça para interromper esse tempo de vida antes disso. No início dos anos 2000, estimava-se que Granny teria mais de 80 anos de idade, dando a ela o título de orca mais velha do mundo observada e catalogada por nós seres humanos. Era impressionante a saúde de Granny, porque ela demonstrava estar sempre muito bem, mesmo sendo uma senhora tão idosa para sua espécie. Porém, esse número ainda sofreria alterações. Na mesma época, a liderança do grupo de Granny parecia ter sido passada para outra orca mais jovem que ela, sua antecessora natural no grupo. Com isso, Granny passou a ser vista algumas vezes sozinha. Ela se separava de sua família e era frequentemente fotografada a quilômetros dos seus companheiros. Os pesquisadores suspeitaram que a orca estava dando indícios que o seu fim estava próximo. Em outubro de 2016, Granny foi avistada a última vez na costa dos Estados Unidos e depois no Canadá. Ela estava sozinha e não foi registrado o seu retorno para a junta da sua família. Em 2017, os órgãos oficiais de pesquisas marinhas dos Estados Unidos emitiram uma nota que confirmava que Granny, a orca mais velha do mundo, teria falecido, já que há quase um ano não se havia nenhum registro de sua presença no Oceano Pacífico. Em 2017, estimava-se que Granny teria partido com espantosos 105 anos de idade. Porém, estudos mais recentes que analisaram toda a pesquisa anterior refutam esse número, alegando que quando Granny se foi, ela teria entre 65 a 80 anos de idade, o que para uma orca que vive cerca de 50 anos também já é bastante. Fazendo com que o título de orca mais velha do mundo, já observada e catalogada por nós humanos, continue com a matriarca de mancha cinza, Granny. A observação do comportamento do grupo Poole DJ, liderado por Granny durante todos esses anos, possibilitou o início de pesquisas sobre a menopausa entre as orcas, pois elas, assim como nós, vivem uma velhice ativa, porém, sem se reproduzir, além de muitas outras descobertas na vida das orcas que eram desconhecidas pela humanidade até essa vovó surgir e permitir os estudos sobre a sua vida. Se você sabe mais alguma informação importante sobre Granny ou sobre as incríveis orcas, escreva nos comentários e, por favor, se ainda não clicou no like, essa é a hora perfeita para isso. Considere se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que postamos por aqui. Obrigado por assistir. Fui.